A mais recente pesquisa do Fé Comércio mostra que o maceioense está devendo mais e o pior, com dificuldade de quitar os débitos. Esse é um dos motivos que levam o consumidor a olhar o produto na loja, pesquisar, fazer as contas e sair de mãos vazias. No centro de Maceió as lojas estão assim, vazias. Se não existe cliente comprando, os vendedores estão preocupados com o emprego. Manuel pesquisa o preço e tenta comprar um ventilador, mas saiu assustado da loja. É muito alto o preço aqui, as coisas. 80 reais um ventiladorzinho pequeno. Nesta outra loja, a promoção na porta do estabelecimento atrai o cliente. Ele olha, pergunta as condições de pagamento, mas não fecha negócio. Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços é um termômetro desta situação. Os dados apontam que entre abril e maio deste ano, o índice de endividamento voltou a crescer em Maceió, passando de 62% para 63,1%. Também cresceu o número de pessoas que não conseguem pagar as dívidas. O percentual subiu pelo segundo mês consecutivo, de 21,4% em abril para 22,4% em maio. O que preocupa é a inflação no país, é uma crise econômica mundial, mas assim, o endividamento, ele, teoricamente, é bom para o comerciante que os consumidores estão indo a compras. O que preocupa é as dívidas em atraso que também acompanham o crescimento do endividamento. O alagoano continua liderando em dívidas como cartões de crédito, carnês de lojas, financiamento de casas, crédito pessoal e financiamento de veículos. Para este economista, tudo está sendo feito de forma errada em tempo de crise financeira no Brasil. Bem, eu sou daqueles que acham que é o seguinte, não é não desestimular de vez o consumo, porque se cada vez as pessoas deixarem de comprar, você piora. Porque piora, porque vai desempregar. Se a loja não vende, aquela moça aí, aquele rapaz que trabalha, põe para fora. Mas o que fazer para evitar entrar no vermelho no fim do mês, como a costureira Maria Madalena e o aposentado Arlindo Lourenço? Ao final do mês não sobra nada, aí fica devendo para pagar no outro mês e continua a mesma coisa. E no fim do mês tudo é para comprar remédio, comprar isso aí fica muito difícil. O economista tem uma dica importante para driblar aquela dívida que deixa muita gente sem dormir. Uma preocupação que deve continuar até 2017, quando a economia promete melhorar. Então a recomendação é gastar, comprar o extremamente necessário. Então se eu tenho um eletrodoméstico em casa, tipo geladeira, freezer, e ele está funcionando, mas eu desejaria comprar um da última moda e tal, espera para ver. E evitar o máximo que puder, às vezes não é possível, mas o máximo que puder, não se endividar. O máximo que puder não se endividar. E se for necessário, negociar e verificar qual é o financiamento que você tem menor taxa de juros. E aí